Música Olha, vai continuar tudo a mesma coisa, saiu um ruim e entrou outro pior. Precisava sair todos e mudar todos novos, botar gente nova, com mentalidade nova, para ver se o Brasil ia para frente, porque do jeito que vai continuar, vai continuar pior. Eu acho que vai continuar pior. Eu concordo com o impeachment dela, porque o governo dela foi um governo totalmente irregular, com esse problema de não fazer roubo, não fazer desvio de verba, né? E todo mundo levou dinheiro, e nós, os trabalhadores, os consumidores, o povo, está sofrendo com tudo. O povo está sofrendo com tudo. É com consumo, saúde. O crime está tomando conta do Brasil, você vê que o crime está tomando conta. O cara está matando, está matando as pessoas por cinco reais. Por quê? Porque o governo não dá uma providência de nada. Então eu concordo com o impeachment. Quero que ela saia o mais depressa possível. Estou desempregado no momento, nessa crise política. Eu acho que tem que haver moralidade. Quanto ao impeachment, tudo que veio até agora, não está prestando, não está funcionando. Com a capacidade que esses homens têm para estar no poder, a gente fica surpreso. Então tem que haver seriedade, tem que haver gente que trabalhe realmente pelo povo, não é? Para a gente poder confiar e ter realizado os nossos sonhos com o nosso voto, não é? Então chega dessa balbúdia, chega dessa palhaçada, nós estamos cansados disso. E vamos esperar aí o que vai acontecer com fé. Porque eu acho que só Deus para resolver esse problema que está acontecendo na nossa nação. É o seguinte, eu sou favorável ao impeachment, chega de tanta corrupção, roubalheira, petismo, chega. Não sei se ele vai ser o melhor. O pior que está não fica, com certeza. É minha opinião.